Bom, e fechando o nosso ciclo de reportagens sobre a rotina de quem acorda cedo e a Lesbom Veloso, entrevisto com o profissional da área da saúde, enfermeiro Getúlio Portela Leal, inclusive está se tornando até um colaborador aqui do programa Painel Popular. Getúlio, o que é que leva a pessoa a ter esse hábito de acordar cedo muitas vezes? Bom dia. Bom dia, Zé Neto. Bom dia aos ouvintes da Eldorado FM. É um grande prazer retornar a falar com vocês e com seus ouvintes, o nosso, na realidade. Na realidade, Zé Neto, nós temos um ciclo biológico, que ele vai se adaptando às situações em que você acostuma ele, você o acostuma a seguir uma rotina diária e aquelas pessoas que geralmente acordam cedo, ela tem o que a gente chama de relógio biológico, certo? Chega naquele horário, ele acaba acordando, mesmo que a atividade não esteja programada para aquele dia. Ele não precisa nem de despertador. Não precisa nem de despertador. Por exemplo, um cidadão, um indivíduo, que costuma se acordar todo dia às 5 horas da manhã porque ele tem uma atividade logo cedo para ir trabalhar, seja qual for a atividade que ele faça, certo? Vamos supor que no domingo ele não tenha esta atividade. Pois você pode ter certeza, como ela acostumou o relógio biológico dele, que naquele horário ele ia acordar, pois 5 horas da manhã do domingo, que ele às vezes quer até dormir um pouco mais, ele não dorme. Não consegue. Não consegue. Isso acontece com a gente também. Independente da hora que se acorde, seja ela muito cedo, seja pessoas que acordam tarde. Também tem pessoas que se acostumam a acordar tarde, que não tem no mundo quem faça acordar cedo. Quer dizer, ele acostumou o relógio biológico dele, aí naquele horário vinha um alerta e ele ia acordar. O certo cidadão, o seu Manuel Rocha, que foi um dos nossos entrevistados, ele disse que acorda todo dia 2 horas da manhã e vai para a caminhada. É correto isso? Isso vai depender muito, Zé Neto, da rotina dele, porque tem gente... Já faz isso há 7 anos. É, tem gente que, vamos dizer assim, tem gente que dorme cedo, né? O ideal é que você tenha pelo menos, pelo menos, isso vai depender de cada organismo, a média é em torno de 8 horas de sono por dia. Mas nem todo mundo dorme excitando. Mas nem todo mundo dorme excitando. Tem gente que dorme 6 horas por dia e se sente muito bem. Não tem nenhuma interferência na saúde. O ideal é que seja às 8 horas por dia. Aí, dependendo da hora que ele dorme e da hora que ele acorda. Faz esse somatório de horas. Deu 8 horas, deu 6 horas, ou 5, ou 7, isso vai depender muito de cada organismo, porque cada um tem uma genética diferente. Tem gente que se sente bem. Não interfere de certa maneira. Agora, uma noite mal dormida, né, sono, ele provoca distrações, né? Principalmente para quem trabalha com atividade perigosa, né? Pode até cometer aí alguns erros ou algumas falhas, né? Passaria aqui alguma dica de comportamento em termos de sono, de hábitos, e até em relação também à questão da insônia. Dá para explicar isso? O que a gente mais recomenda, Zé Neto, é boa alimentação, bons hábitos alimentares, é o principal para tudo. Porque a gente, às vezes, encontra dificuldades no sono, porque comeu demais durante a noite. Não é certo. Entendeu? Não é correto, né? Você, das altas horas da noite, está ingerindo altos... Não que você não possa fazer uma ceiazinha à noite, uma fruta, um suco, ou algo mais leve, para que você possa dormir melhor. Porque os distúrbios do sono, ele acontece cada vez mais no nosso mundo. Não vamos dizer nem no nosso país, não. E um dos maiores fatores disso é o estresse. Hoje, a vida moderna, ela ali acarreta inúmeras responsabilidades, o que pode interferir nesse ciclo do sono, de vigília, né? Então, é tentar relaxar durante a noite. Claro, se você tem um distúrbio de sono que seja mais grave, como eu tive um professor, que eu também sou formado em Direito, eu tive um professor de Direito, Zé Neto, que ele não conseguia dormir continuamente. Ele dormia uma hora, acordava, uma hora acordava. Depois de dormir, era assim? É. Nesses casos... A rotina dele era essa? A rotina dele era essa. Ele não conseguia dormir. Nesses casos, aí eu aconselho a busca de um profissional. Um profissional da área, seja um psicólogo, um psiquiatra... Ele dormia pausadamente, né? Dormia pausadamente. Ele não conseguia dormir contínuo. Ele acordava e ficava um tempão acordado, aí cochilava de novo. Ele nunca conseguia. O que é que ele dizia, a explicação dele pra isso? Não se sentia bem? Não se sentia. Não se sentia. Ele não se sentia bem, ele se sentia muito incomodado e tudo. Aí ele procurou um médico especializado em medicina do sono, né? E aí ele acabou controlando mais. Ele ainda tinha algumas crises, mas ele já conseguia dormir. Getúlio, pra quem tem insônia, e aí seria o caso dele procurar um especialista, nesse caso aí, que está ligado a essa área, de explicar a questão de quem tem insônia, o porquê do não dormir? Ah, com certeza. Com certeza. Se o indivíduo tem uma insônia que está lhe incomodando, interferindo... Não estou falando, Zé Neto, daqueles que uma vez, pausadamente, acontece dele passar uma noite sem dormir, ou ele não acordar, isso aí pode acontecer com todo mundo, porque todo mundo hoje, como eu disse, na vida moderna, o nível de estresse, o nível de problema aumenta e tudo. Então, o que é que acontece? Se o indivíduo tem realmente um sono perturbado durante a noite, ou que ele não consegue dormir, seria bom procurar a orientação de um profissional especialista na área.